Música Presidente José Paulo Dornelis Cairoli, que preside a confederação das associações das entidades empresariais e agora reeleito para mais um mandato, aclamado. Dessa entidade, que diga-se de passagem, é uma entidade diferenciada porque ela é associativa, não tem contribuição sindical compulsória, quem está aqui está contribuindo com as suas empresas naquilo que acredita. Bom te encontrar e cumprimentos, Cairoli. Muito obrigado pela tua presença, é sempre bom poder participar dos teus programas, que tem um bom canal de comunicação, dizer que sem dúvida nenhuma a importância que a Federal Sul tem nesse cenário estadual e no cenário nacional hoje, pelas posturas, pelas ações, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós provocamos, a entidade que tem 82 anos, é uma entidade que vem construindo essa independência, não é uma independência contrária a ninguém, é uma independência conceitual, definida, que constrói, sem dúvida nenhuma, um pensamento para uma sociedade mais ideal do que nós acreditamos, não estamos vinculados a segmento, vinculados a partido, e sim vinculados e convictos a nossas ideias, e sabemos o papel da importância dessa entidade, e que ela prima pelo associativismo, pela clareza de posições, pela defesa daquilo que nós acreditamos. Então, no nosso entender, nós somos parte das soluções, nós somos parte das ações que podemos fazer para o nosso Estado. E nesse ano, mais especificamente, um ano novamente de eleições, um ano de definições de rumo, nós estamos escolhendo os nossos candidatos com propostas muito distintas, onde nós vamos estar ajudando e, se possível, interferirmos até nos programas de cada um dos candidatos, acreditando que o Estado sairá mais fortalecido e mais unido. Nós temos que parar com aquela história de sermos a favor ou contra, nós temos que, junto, construir aquilo que é possível, não aquilo que é ideal, porque o dia que nós conseguirmos o ideal, deixamos de fazer mais. Então, é essa a nossa convicção e é assim que nós temos trabalhado, em montar naquilo que se pode fazer e parar com essa história de um contra o outro, achando que isso é resultado do povo gaúcho. Se nós olharmos o nosso Estado e compararmos o nosso Estado com o resto dos países, dos outros estados, nós vemos que nós estamos cada vez nos distanciando mais, nós estamos ficando cada vez mais longe, nós estamos perdendo em todos os índices, e isso é uma realidade. A preocupação que eu tenho é que nós não devemos pensar o que vai acontecer daqui a 10 ou 15 anos, o que vai acontecer no ano que vem. Nós não podemos esperar essa juventude que está aflita, ansiosa, para o seu espaço, porque, sob pena de nós cada vez mais transferirmos esses jovens para um outro mercado, nós temos que fortalecer o nosso Estado, e eu acho que nós temos, então, um papel extremamente importante e estamos trabalhando nessa ideia de começar a construir, não daqui a 10 ou 15 anos, mas já. O que podemos fazer para melhorar, para esse quadro não ficar cada vez pior, e aí não estamos falando desse governo ou de outro, nós estamos colocando isso como parte responsável, como a Federação e como todas as demais entidades de classe, são responsáveis, sem dúvida nenhuma, pelo quadro que aqui está. Presidente Cairoli, o Paulo Ebel, presidente do Instituto Millennium, está trazendo hoje dados importantíssimos, eles que fazem no Instituto comparações entre as nações envolvidas em desenvolvimento, vendo critérios, porque que umas chegam lá, outras patinam, está trazendo um dado que eu acho assustador, quase 80% dos brasileiros em pesquisa dizem que as leis não são cumpridas no Brasil. Isso realmente é um negócio que, eu diria, compromete, eu imagino, um índice desse, o nosso futuro. É, nós assistimos aqui uma palestra rápida dele na reunião de eleitoria, com pouco tempo, e achei importante não dar mais espaço, mais espaço, e aí nós criamos essa possibilidade de estar na mesa, um dia hoje para nós é importante, porque é um dia de eleições, um dia que foi à Assembleia, exatamente para se poder mostrar, e aí não é mostrar que é um, que embora sendo um jovem, é um jovem que está questionando algumas coisas, que no nosso entender é importante. Nós temos que reduzir o número de leis, nós temos que somente fazê-las cumprir. E por que que não se cumprem as leis? Esse é o grande questionamento. Quando é numa, quando nós, como sociedade, nós não cumprimos as leis, somos penalizados. Mas quando os poderes não cumprem a lei, o que que acontece? O que nós vemos? Não acontece nada. As irregularidades que existem nos poderes, e aí nós citamos a Assembleia, citamos o Tribunal de Contas, estamos tantos outros, que não acontece nada. Quer dizer, existe, e isto aí é que nós precisamos tratar. A sociedade precisa ser mais atuante e ser mais cobradora, porque nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por esse processo. Então, é óbvio que nós não saímos daqui de um ano definido, mas temos que começar a levantar isso e começar a questionar. Eu acho que o Tribunal de Contas está fazendo um bom trabalho, o presidente está levando isso, eu acho que o presidente da Assembleia está fazendo um bom trabalho, está levantando alguns questionamentos, para que efetivamente se apresente e se encontrem as soluções. Um abraço. Parabéns mais uma vez pela eleição. Obrigado.